Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o morcego de pelúcio é o mais abundante do país e existe nesta área protegida? O morcego de pelúcio é uma espécie de tamanho médio, com pelo curto muito denso, de cor acinzentada. As membranas lares são um pouco mais escuras que o pelo. Gosta de caçar borboletas noturnas, mosquitos e escaravidas. A espécie cavernícola mais abundante do país cria e hiberna em grutas e minas, formando grandes colónias, com milhares de indivíduos. E tu, já viste um morcego a caçar? Sim. ?" Uma vez mais alta vai definire um town. E aí